E o pai sem habilitação Vai parar? Algo de certo a ficar esquecendo essa até é foda Tomar cuidado com a cera do pneu Uma paz para lucrar Ai 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 Almoçar na mãe Pegar um Uber até lá para depois Fazer um Os iFood Os logo Não é para baixo as marchas Agora é para baixo Outra Ainda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Outra vida Engraçado É mobilete Para parar Aparatos para no río 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 O Paraná não tem o Paraná de tanto ideia, não quer ficar perdido, não quer ficar trabalhador, né velho, o barulho deles é caçar bandidos. Quem sabe é que tem 60 km na Paula, hein, tá tranquilo. Olha, estou caçando o pedal de refúgio da bici. A CIDADE NO BRASIL 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 Chega